E aí galera, continuando o vídeo aqui então, consegui aqui, voltou a vir do celular, graças, achei que eu já tinha perdido o celular Então o que aconteceu? Ficou naquela tela de fast boot ali, aí bastou segurar o botão de power aqui, no caso demorou, fiquei uns 8, 10 segundos Aí ele desligou, na verdade ele desligou e reiniciou, aí ele reiniciou e entrou no sistema certinho agora, bastava pra sair daquele modo Então segurar o botão power, uns 10 segundos aí, dependendo do celular, e aí ele voltou a vida Fica a dica aí pra vocês aí, então provavelmente funciona em qualquer Xiaomi, no meu caso é o Mi A1 Galera, se inscreve no canal aí, por esse vídeo era só isso mesmo, mais um problema solucionado Mas se inscrevam no canal que ajuda bastante, pra gente chegar aí nos mil inscritos E deixa o likezinho aí também, se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal que eu tô fazendo mais vídeos Qualquer problema que aconteça, sempre com algum equipamento meu, eu resolvo Eu já largo no canal também, pra outras pessoas descobrirem também, fica mais fácil aí É isso aí então, valeu, até o próximo vídeo E aí Tchau.